E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o TecMob E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como mudar a senha do seu Facebook, ok pessoal? Então não se esqueça, logo aqui no início do vídeo, velho, compartilhe muito esse vídeo Deixa muito like e inscreva-se no canal, porque isso ajuda a gente aqui do canal bastante, ok? E além disso, traz uma grande motivação para estar postando vídeo aqui para vocês, ok pessoal? Bom, então para você estar alterando a sua senha do Facebook, você vai entrar no seu aplicativo do Face Aí você vai clicar nos três pontinhos ali em cima, ok pessoal? Um embaixo do outro E você vai rolar para baixo até você encontrar aqui configurações e privacidades Encontrando configurações e privacidades, você vai clicar Clicando ele vai estar expandindo aqui para você e você vai vir em configurações Aqui em configurações, você pode notar que a segunda opção para a gente aqui Está dando senha e segurança, ok? Então você vai clicar aqui em senha e segurança Clicando aqui em senha e segurança, você vai clicar aqui em procurar por login E encontrando o login, você vai clicar em alterar a senha Clicando aqui pessoal, ele vai pedir para você adicionar a sua nova senha que você quer E mais abaixo você vai digitar ela novamente E mais aqui abaixo, é na terceira opção, você vai colocar a sua senha atual, ok? Então eu vou estar adicionando aqui e já volto aqui com vocês Bom pessoal, você colocando aqui a sua senha atual e a sua nova senha E registrando ela pessoal, você vai clicar aqui em atualizar a senha Clicando aqui em atualizar a senha, ele vai estar carregando para você E ele vai estar perguntando a você se você quer verificar os outros dispositivos Ou se você quer permanecer conectado, ok? E aqui acima, como vocês podem ver, a senha já foi alterada, ok? Então se você clicar aqui em verificar outros dispositivos Ele vai estar desconectando todos os celulares do seu Facebook Agora se você clicar em permanecer conectado Ele vai estar estando conectado ainda nos outros Facebooks, ok? Então eu vou clicar aqui em continuar E a nossa senha já foi alterada, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui Eu espero que todos tenham gostado Se gostou, curte, compartilha E não se esqueça de compartilhar muito este vídeo